Vem cá, cachorro. Vem cá, cara. Vem cá, chorro. Vem cá, chorro. Bora. E aí, vaqueirama? Tô aqui levando a podinha. Deixar lá na chácara de voo, lá na cidade. E trazer a mãe da duquesa. A mãe dessa daqui também. Apartar elas. A água tá muito seca. Só falta essa poda dar trabalho. Bora, bora. Ah, Diana. Eita, é a água. Bora, Diana. Opa. Vai, a bicha não tá boa não, viu? Pra puxar. Isso, tu garoto. Aprenda pelo menos na base da porrada, né? Vambora, vambora. O viagem tá longa ainda. Bora. Bora. Uá. Esqueci de trazer o chicote. Tá magrinha demais. Tá tratada do ser. Sem engordar mais. Tá mais bonita. Abaça a cabecinha. Chicotinho. O coxete também é maria. Não tem vergonha. O coxete desse. Isso, tu tá aprendendo, né? Por que que umas duas chicotadinhas não faz? Ela tá quase o tamanho dessa égua. Não, tem que crescer muito. Quanto o tamanho dela. Mas também, a gente tá com um ano um ano e seis. Não sei. É, o trem já tá começando ficar tudo seco, meu Deus do céu. A chuva não pode demorar esse ano, não. Ano passado essa barraginha secou. Esse ano não pode secar, não. Não faz igual ano passado. O gato começou a morrer. Maria. Bora. Eita. Você vai fazer o barulhinho agora e já corre, né? É que é bonita. Cachorro. 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 Bora. Vê o negócio, velho. A broca dá certo. Deu um trabalhinho? Eu nunca tinha andado puxando o cabresto. Essa égua aqui é boa. Eu de moto, eu trago ela. Trago, levo pra qualquer lugar. Vou com um cabrestinho nela assim, ó. Ela vem seguindo a gente. Vamos lá ver a duquesa hoje. Trazer a mãe de duquesa. A mãe de duquesa tá muito seca, muito feia. Só que ela égua dá trabalho pra puxar que eu acho que ela dá. vou ter que arriar ela e me puxando essa daqui. Aí, o carro ali. Não tem jeito não. Subir aqui não. Subir o lugar 6. Pera aí, filho. Aqui eu acho que dá pra subir. Vamos subir aqui, ó. Passar. Tranquilo. Opa! Já tá bom? Tá nas rodas, hein? Tá na hora, né? Tá aberto também, não? Conseguiu o neck em berço, ó? Deixa pra gravar não, que eu cheguei a... tá chegando lá na cidade. Essa égua é proxa demais. Eu também errei aqui, ó. Dura demais. É a égua, né? Tá com medo? O quê? Por quê? Cuidado. As fotos escorregam. Os homens estão lá em cima, ó. Dá pra vir. Escurecendo já, né? E a espodinha lá já vai estar de noite. Agora na cidade, tem que atravessar a cidade. Obrigoso também, escorregar. Pela rua São Francisco, aqui. Você pode ir subindo. Sim. Vamos ver. Aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você gostou do vídeo Um vídeozinho simplesinho Só trazendo A égua Mas Andar de cavalo é bom Não se esquece de curtir Compartilhar E se inscrever no canal É show papai